Música Ela vai puxar o carro Música Dissolava a maldita seu catarro Música Bom dia, ela vai mexer o saco Música Você lava muito mal, sua princesa Música Bom dia, ela vai virar a presa Música Se o olhar sobre o seu amigo Música Bom dia, ela vai virar o limão Música 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 Música